Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje o assunto não poderia ser outro, além de Resident Evil 4 Remake, que foi anunciado no último State of Play do dia 2 de junho. Pegou todo mundo de surpresa. Nossa, gente, se eu tivesse que apostar dinheiro, alguém falasse assim pra mim, eu aposto que vão anunciar o 4 Remake, eu falava, claro que não, coloca o dobro, eu ia perder. Eu ia ficar pobre, porque eu tinha certeza absoluta que as chances eram deles anunciarem a delícia do Village, né? Anunciarem não, revelarem o que é a delícia do Village, o que não aconteceu. Então vamos falar de Resident Evil 4 Remake hoje. Já deixa aqui antes a sua inscrição, deixa o seu like também. Gente, me ajuda muito, de verdade. Se não ajudasse, não estaria pedindo, tá bom? E por favor, compartilhe com seus amigos, que é pra gente poder continuar crescendo aqui no YouTube. E lembrem-se, 125 mil inscritos, cosplay da Ashley. Ou cospobre, não sei ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, meu objetivo com esse vídeo é esclarecer algumas dúvidas que a galera tá tendo em relação ao Resident Evil 4 Remake, o desenvolvimento, o lançamento dele e tudo mais. Então a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso hoje, ok? E se você tiver mais dúvidas, é claro, deixa também aqui nos comentários que o que eu puder depois fazer outros vídeos ajudando vocês, com certeza eu farei. E a primeira dúvida que as pessoas estão me mandando bastante é qual é a equipe, quais são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do Resident Evil 4 Remake. Afinal de contas, né gente, a gente já teve três remakes anteriores, mas um a gente não vai contar porque já faz muito tempo as pessoas envolvidas, no caso Shinji Mikami, já não estão mais na Capcom. Então vamos considerar Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake, que foram feitos por duas equipes meio que diferentes, assim, né? Então Resident Evil 2 Remake foi desenvolvido pela Divisão 1 da Capcom, completo. Já o Resident Evil 3 Remake, ele teve a supervisão da Divisão 1, mas ele foi produzido pela M2. Então as pessoas estão muito nessa dúvida. Será que o 4 Remake também vai ser um jogo terceirizado e vai passar por todos os problemas do Resident Evil 3 Remake? A equipe que está desenvolvendo o jogo é a Divisão 1, que é a mesma equipe também que fez o Resident Evil 2 Remake, tá? Então é a equipe principal da Capcom. De acordo com a Capcom ainda, muitos dos envolvidos na produção também estiveram presentes na produção do Resident Evil 2 Remake, de 2019. Alguns já saíram, né? No caso do Matt Walker e do próprio Peter Fabiano, já saíram da Capcom. Lembrando, gente, que o Resident Evil 2 Remake e o Devil May Cry 5, eles foram desenvolvidos paralelamente. Então as duas equipes eram meio que Divisão 1, tá? Então o pessoal meio que todo mundo ajudou nos dois projetos ali. Por isso que eu estou falando do Peter Fabiano e do Matt Walker, né? Mas eles já saíram da Capcom. De qualquer forma, a gente imagina que seja o caso do Nori Kadói, que foi o diretor do Resident Evil 2 Remake. A gente tem o Yoshiaki Hirabayashi, que eu já entrevistei na BGS, né? Ah, Hirabayashi, beleza. Lá em 2018 eu entrevistei o Hirabayashi, eu vou deixar o link dessa entrevista aqui na descrição, tá? A gente perguntei do Akuma, ele disse que... Não rolou, né, gente? Mas enfim, brincadeiras à parte. E a gente tem também o Tsuyoshi Kanda, que mais recentemente esteve envolvido com o Resident Evil Village. Então é possível que algumas dessas carinhas aí apareçam no desenvolvimento do Resident Evil 4 Remake. E é capaz que logo mais a gente saiba aí quem são essas pessoas. Também tem muita gente falando que a troca de roupa da Ashley, né? Porque agora ela está bem mais vestida. Ela não está só de sainha e com uma blusinha regata, um baita frio, que está fazendo ali no vilarejo, tanto que o Leon está usando um casacão de pele, né? Enfim, muitas pessoas me perguntaram do porquê dessa mudança, né? Será que a Capcom, ó meu Deus, ela se rendeu a lacração? Porque ela também fez isso no Resident Evil 2 Remake, que botou uma roupa na Claire, que a pobre estava andando de moto, gente. Atravessando, sei lá, cidades de moto com um shortinho. Mas enfim, gente, não. A nova roupa da Ashley não é lacração. A roupa dela no Resident Evil 4 Remake, na verdade, aparentemente, é referência a uma roupa que ela usaria em uma versão preliminar do Resident Evil 4. E o modelo dessa roupa, você pode encontrar facilmente aí pela internet, ele foi encontrado nos arquivos do jogo, nos códigos ali do jogo e tal. Então, essa roupa, ela é muito mais apropriada, é claro, pra Ashley também. Até porque, se for a mesma equipe que tá cuidando do Resident Evil 4 Remake, a mesma do 2 Remake, lembrem-se que eles queriam dar um aspecto mais realista, né? Pra coisa, uma coisa mais palpável. Então, faz todo sentido. Tá um frio do caramba a menina ter ido pra universidade, quando ela foi raptada, com uma roupa apropriada pra um frio do caramba, no hemisfério norte, né, gente? Então, eu acho que faz todo sentido. E lembrando que, assim como também no Resident Evil 2 Remake, a Claire também ganhou uma roupa extra, que é da personagem Elsa Walker, que seria a protagonista no lugar dela no Resident Evil 2, né? Todo mundo conhece a Elsa Walker como a personagem do Resident Evil, abre aspas, 1,5. Isso é bem legal, eles estarem se atentando a coisas que foram descartadas e estarem usando. Agora, o que mais eles poderiam usar de descartado do 3,5? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. O 3,5 que eu falo é o 4 descartado. Todos os vários projetos do 4 que foram descartados, alguns a gente sabe de coisas, outros a gente não faz a menor ideia. Ah, e uma curiosidade, né, gente? Já encontraram a modelo de rosto da Ashley. Primeiro encontraram e depois ela confirmou que era ela. O nome da modelo é Ella Freya. Depois ela acabou, né, confirmando nas redes sociais dela, tanto no Twitter quanto no Instagram. Já o modelo do Leon, aparentemente, vai continuar sendo o mesmo do Resident Evil 2 Remake, que é o Eduard Badaluta. Esse nome eu sempre tenho que ler, gente, porque eu sempre embolo pra falar. Há quem diga, inclusive, que Ashley Graham se tornou a nova Dimitrescu, porque o que a galera tá falando dessa menina nas redes sociais, assim como a Dimitrescu foi, nossa, um furacão nas redes sociais. Tem gente que fala que a Dimitrescu é maior do que o Resident Evil Village e tudo mais, né, gente? Olha a Ashley, quem diria, passou de odiada a queridinha dos fãs. Olha só como o mundo dá voltas, né? Como diz a Terra Plana, ela não gira, ela capota. Tá, mas voltando aqui, gente, às perguntas que a galera mandou, muita gente perguntou se o dublador do Leon continuaria o mesmo, se os dubladores continuariam os mesmos, né, do Leon, da Ada e tal. E, assim, a gente sabe que a Capcom também tem uma coisa de reaproveitar a dublador. Então, com certeza, algumas das vozes do 2, do 3, do Village, pode esperar que a gente vai ver, ouvir, né, na verdade, algumas dessas vozes no 4 Remake. Mas o dublador do Leon, a voz do Leon, que é o Nick Apostolides, que foi a voz dele no Resident Evil 2 Remake, ele também foi a voz do Leon no Infinite Darkness, né, Resident Evil no Escuro Absoluto. Ele meio que deu a entender ali, né, que é ele. Ele se pronunciou de forma bem enigmática nas redes sociais, dizendo que ele não pode comentar nada a respeito, de fazer parte do jogo, de estar ou não no jogo, é aquela coisa, né, gente? Eles assinam contratos, então mesmo você reconhecendo a voz dele, ele não pode falar nada, até a Capcom autorizar. E isso pode ser a qualquer momento, né, a gente não sabe ainda quando exatamente vai ser. Por exemplo, daqui um mês após o lançamento do trailer, a revelação, aí você já pode falar a respeito. Então, ele falou que não pode se pronunciar, mas a gente imagina, né, que seja ele ali, porque, né, ele fez o Leon de 1998, o Leon de 2006, e agora vai ter o Leon de 2004. Então, faz todo sentido manter o Nick Apostolides. Já a Jolene Anderson, que é a voz da Ada no Resident Evil 2 Remake, ela, alguém perguntou alguma coisa no Twitter pra ela, eu não lembro exatamente quem foi, mas perguntaram, né, se ela ia voltar como a Ada no Resident Evil 4 Remake, e ela disse que não foi chamada pra fazer a personagem de novo, algumas pessoas até chamaram ela de mentirosa, e ela falou, pô, quem me dera, né, mas não. Porque, assim, quando, eu acho que quando eles não podem comentar, eles não comentam. Mas, no caso dela, ela falou, não, eles não me chamaram. Então, tipo assim, gente, infelizmente eu não tenho nada a ver com esse projeto, o que é uma pena. A não ser que você, Capcom, chame a Sally Cahill, que é a dubladora original da Ada do Resident Evil 2 clássico. E do 4 também, né, ela foi a dubladora do 4 clássico também, do 4 original. Aí, olha, muita gente também tá questionando se a Capcom vai retirar coisas do jogo, se a Capcom vai incluir coisas no jogo. Muita gente já tá falando, assim, o que a Capcom vai tirar do Resident Evil 4, nesse remake barra reimaginação. Aliás, vai ser um remake? Vai ser uma reimaginação? E aí? E aí? Como é que fica? E aí? Gente, de acordo com a Capcom, sim, vai ser uma reimaginação, e nas palavras dela, uma reimaginação mais sombria. De acordo com eles, o roteiro vai ser reimaginado, então a gente pode ver, provavelmente, várias diferenças. A gente não sabe se eles vão cortar coisas. Bem possível, né, gente? Mas, enfim. Mas o roteiro vai ser reimaginado, então a gente vai ter algumas mudanças na história, muito provavelmente. E de acordo com eles, abre aspas aqui, a história será mais sombria e mais perturbadora, fecha aspas pra Capcom. Gostei. Gostei bastante disso. Inclusive, já que eles estão pegando a roupa da Ashley de uma das versões preliminares, o Leon também tá com aquele casacão, né, de pele maior dessa vez, porque antes era só aqui, agora o bagulho vai até aqui, que também é de versões anteriores do Resident Evil 4, que foram descartadas. Quem sabe o que mais eles não podem usar aí nessa reimaginação, que é de versões descartadas do Resident Evil 4. Por exemplo, alucinações. Porque, afinal de contas, né, gente, o Leon teria uma versão em que ele ia ter alucinações com umas bonecas, porque ele ia estar infectado, né? E a gente sabe que ele é infectado pela plaga, pelo Settler, né? E aí, ele teria essas alucinações de ver as bonecas se mexendo, ele ia ver um inimigo ali e tal. E a gente sabe que no Village, o Ethan, ele sofre umas alucinações com bonecas. E agora, meio que a Capcom já sabe que dá pra fazer. E aí, já testou, funcionou, a galera, inclusive, gostou. Mas eu gostaria que se fosse pra ter alguma coisa assim, algum trecho de alucinação que tivesse combate, por favor. E já que a gente tá falando do Resident Evil Village, bastante gente também tá questionando se, já que o Resident Evil Village saiu anteriormente ao Resident Evil 4, será que a gente pode ver alguma ligação, alguma referência entre esses dois jogos? Até porque o Resident Evil Village, ele foi inspirado pelo Resident Evil 4, né? A própria maleta do Resident Evil Village foi inspirada na maleta do Resident Evil 4, a gente tem o Duque que foi inspirado no Mercador. Então, eu acho que talvez essas questões de referências de gameplay, de mecânicas, a questão do Mercador, eu acho que vai ser bem semelhante ao Village, que no caso era semelhante ao Resident Evil 4 original, de 2005. Então, vocês entenderam, né, gente? Mas sabe o que eu gostaria muito de ver algumas referências também, de repente, assim? Por exemplo, o Duque, ele faz aquela referência ao Mercador, certo? Ele fala, né? Ah, o que vai comprar? O antigo amigo meu dizia isso. E se eles fizerem o inverso agora? O Mercador fizer uma referência ao Duque. Então, vamos supor que o Mercador agora vai cozinhar também, igual o Duque. E aí ele fala, ah, esse aqui é um prato que eu aprendi, uma técnica de cozinha que eu aprendi com um amigo meu do leste europeu, alguma coisa assim. Ou então ele poderia falar que até a técnica de venda dele, ele poderia dizer que ele aprendeu com um amigo dele do leste europeu. E quem sabe, de repente, uma ligação entre o Salazar, a Dimitrescu, né? Que eram nobres ali, alguma coisa. A gente sabe que a Dimitrescu, ela não é natural do vilarejo ali, da mãe Miranda. Ela se mudou pra lá, né? Então, de repente, ela conhece de alguma forma o Salazar, porque ela tem sangue nobre. Então, eu acho que seria uma coisa bem interessante vocês. E muito provavelmente, gente, o Resident Evil Village e o Resident Evil 4 tiveram, em algum momento, um desenvolvimento paralelo, né, gente? Eu não tô falando que foi totalmente os dois criados juntos, tá? Mas, algumas coisas, eu tenho certeza que eles compartilharam, até porque o Resident Evil Village se inspirou no Resident Evil 4. Então, faz todo sentido que muita coisa, às vezes, sei lá, modelos de coisas, coisas de cenário, patrimônios da R&D, como, por exemplo, alicate, fusível, vaso de planta, esse tipo de coisa capaz que a gente veja muito também no Resident Evil 4 Remake, porque os jogos meio que foram desenvolvidos em paralelo, né? Um inspirou o outro, que agora vai inspirar o um. Tá, tem ligação com o Village? Será que vai ter alguma ligação com o Village? Mas, assim, é Resident Evil 4. Será que ele vai ter alguma ligação com Resident Evil 3? Sim, gente, muito provavelmente a gente deve ter uma ligação entre o Resident Evil 3 e o Resident Evil 4. Porque uma coisa interessante da gente relembrar é que o diretor do Resident Evil 3 Remake, na época, ele falou que o Parasita do Nemesis, o N-Alpha, né, no caso, é uma versão sintética do Parasita Las Plagas, que é o Parasita do Resident Evil 4, né? O Parasita central da trama ali. E esse Parasita foi usado pelos Lôs Iluminados para criar os Ganados, criou várias outras criaturas que a gente vê ao longo do jogo. Então, é possível, sim, que a gente veja alguma ligação entre o Resident Evil 3 e o Resident Evil 4 na questão de pesquisas da Umbrella. Mas a Umbrella não acabou no Resident Evil 4, né? A gente vê lá na abertura que ali já tinha acabado a Umbrella e tudo mais. Então, no período Resident Evil 4 não existe mais Umbrella, né? Na verdade, é isso, né? Que acabou no Resident Evil 4, né? Resident Evil 4 vem contar pra gente que a Umbrella acabou. Então, não tem mais Umbrella naquele ponto da história. Mas, lembrem-se que o Wesker fala pro Krauser que fala pro Leon e eu tô meio que num telefone sem fio aqui. Enfim, o Krauser, ele fala aquela famosa frase do tudo pelo bem da Umbrella. E aí o Leon fala Umbrella? E aí o Krauser fala Opa, quase deixei escapar. Então, deve ter algum movimento ali de tentar trazer a Umbrella de volta. A Umbrella tá, tipo, decadente, decadente, considerada como morta já no chão e ela quer se reerguer. Então, de repente, rola uma questão deles quererem fazer pesquisas ali de tentar trazer a Umbrella de volta com as Las Plagas. Quem sabe? E agora a pergunta que não quer calar, gente. Resident Evil 4 Remake vai ser exclusivo do PS5? Porque, afinal de contas, eles mostraram ali no State of Play e não, ele não será um exclusivo do PS5. Gente, a quantidade de gente que me mandou isso falando que o Resident Evil 4 Remake ia ser exclusivo do PS5, que era um absurdo. Fiquem tranquilos, não vai ser exclusivo do PS5. Atualmente, até o momento, Resident Evil 4 Remake foi anunciado pra PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, tá? Por enquanto, só essas plataformas. E aí, muita gente também tá perguntando não vai ter pro PS4? Não vai ter pro Xbox One? Por enquanto, a Capcom não anunciou, tá? Mas a gente tem que lembrar que o Resident Evil Village, ele também foi inicialmente anunciado como um jogo de nova geração. e só depois, os produtores revelaram que sairia pra atual geração também, no caso, o Play 4 e o Xbox One. Mas, ainda assim, eu acho que as empresas, em algum momento, elas vão querer avançar pra nova geração, ainda mais porque as próprias empresas, elas têm sido muito cobradas, né? De trazer jogos que realmente sejam next-gen, né? Muita gente tá falando assim, ah, essa nova geração tá muito fraca, esse início de geração tá muito fraco, porque tudo é cross-gen, e que não sei o quê. Então, talvez em algum momento, talvez esse momento seja o Resident Evil 4 remake, a gente não sabe, né? Como é que vai ser até o lançamento em 24 de março, mas, talvez agora, a Kakon queira realmente dar esse passo pra nova geração. E aí, muita gente também tava comentando, não, mas o jogo tá com a cara, tá com a cara gráfica do Resident Evil 2, do 3, do Village. E assim, gente, é um trailer, né? A gente não viu mecânicas ainda, e, então, a cara de um jogo, né, não necessariamente vai representar, nesse momento, num trailer, se ele é nova geração, ou se ele é cross-gen, sim, olhando assim, você fala que é um jogo que rodaria tranquilamente na atual geração, mas a gente não sabe as mecânicas, como que vão ser e tudo mais, né? O tamanho do jogo, esse tipo de coisa. Então, a gente vai ter que esperar mesmo pra ver, e lembrando, mais uma vez, todos esses jogos, desde o Resident Evil 7, na verdade, todos eles são desenvolvidos na RE Engine, né? Que é o motor gráfico atual, aí, da Capcom, que a Capcom tá usando nos seus jogos e é propriedade dela. E ela tá melhorando, e atualizando a RE Engine a cada jogo que ela lança. Então, assim como a geração tá avançando, o motor gráfico também tá avançando. Não só na questão de como tá a cara do personagem, mas em mecânicas e até mesmo, talvez, em agilidade ali. Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, comenta aqui embaixo também o que você achou dessas respostas e, claro, como eu disse, se você tiver mais perguntas, deixa aqui, de repente, a gente faz uma parte 2 conforme também a gente for tendo novidades a respeito do jogo. Eu vou ficar muito feliz de poder criar esse conteúdo aqui pra vocês, né, gente? E vamos surfar na onda, né, gente? Surfar na onda que chama pro canal crescer, não é isso que falam? Então, já tô assumindo, sim, estou surfando na onda até porque meu canal é de Resident Evil, né? Vou falar do quê? Vou falar do quê? Né? De Resident Evil. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar um apoiador, um apoiador, quase que a palavra apoiador não saiu, gente, considere se tornar um apoiador em padrinho.com.br barra Resident Evil Database, você pode nos apoiar lá por R$1 por mês no seu cartão de crédito, no boleto é R$3, mas se você tiver cartão de crédito coloca lá R$1. Nossa, ajuda demais, tá gente? De verdade, até porque agora eu prometi um cosplay, eu quero fazer um cosplay, não quero fazer um cospobe. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, se não tiver o botãozinho tem link na descrição, tem um redirecionamento aqui também, a partir de R$2,99 por mês você já tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo do Telegram, várias lives antigas, que ficaram disponíveis só para quem é membro, tem as lives dos relacionados também para quem é membro, enfim, vocês têm acesso a esses benefícios. E tem as lives também lá no site roxo, que é roxo porque não é rosa, que não é azul, que não é verde, que não é vermelho, que não é amarelo, enfim, você também pode ser um sub lá se você quiser se tornar um sub a partir de R$7,90 por mês ou se você for assinante do Amazon Prime, enquanto a gente ainda tem o Prime, né gente, e você quiser me dar o seu sub gratuitamente, está incluso no pacote do Prime, eu vou ser muito, 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 muito agradecida, de verdade. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!